Olá pessoal, vídeo novo no canal, hoje eu vou falar duas raças de galinha que são boas para colocar, para comprar, essa aqui é galinha botadeira e a melhor galinha botadeira pessoal para você comprar é Isabron, essa é o nome, Isabron e Hodesland Red que é mais conhecido como Hodes esse aqui está um tom meio parece galinha Isabron e Hodesland Red, acho que é Hodesland Red é muito bom, ela bota todo dia, já tem uma ali e já tem uma né, mas já que tem mais é por causa que agora é cedo né, sete e meia da manhã então ainda não está assim a hora né, mas a melhor raça de verdade galera é sim, é Hodesland Red e Isabron já está aqui ó, para botar uma belezinha, porque aqui tem 14 galinhas, isso aqui, 14, 14 e tem um dia, outro dia, foi 3 dias seguidos, eu peguei 13 ovos, dando 13 vezes 6, eu não sei, de cabeça mas botaram ali os ovos ai, fica aqui parado, fica parado, fica parado, para aí, por favor, parou ó, opa, dei a impressão que ia cair 13 vezes 3, 9, 39, 39 ó, 39 ó, 39 ó, 39 ó, você está focando? 39, 39 mesmo mas esse foi um vídeo então calma aí então esse foi um vídeo parou de briga, parou de briga aí, essa senhora parou, 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 parou mas esse foi o vídeo galera, espero que tenha gostado, tchau com vocês, falou e até o próximo vídeo canal, o senhor quer jogar oficial, essa aqui são as duas raças melhores para você comprar de galinha alô e fui vou dar um jeito ali, senão vai matar vai matar a galinha aí, parou, parou, parou falou galera fui parou aí, parou, parou, parou parou parou